Boa bola para o Cauê que vai passando lá pelo lado esquerdo. Moradê encosta ali na marcação. Cauê já lançou para a área, sobe. O Sacomã fez o corte, conseguiu dominar ali o Danielzinho, tocou para trás. Xuxa limpou o lance e vai pintar um goleço! Gol do São Bernardo! Júnior Xuxa! 15 minutos do primeiro tempo. Festa do torcedor do São Bernardo. No cruzamento do Cauê a zaga tirou mal. O Danielzinho fez o corte e ajeitou. Olha o corte, olha o drible. Passou lotado o zagueirão, Júnior Xuxa encostou. Olhou para o canto e meteu para fazer 1x0. O São Bernardo abre o placar. Júnior Xuxa com muita categoria. No corte deixou o zagueiro sentado no chão. Escolheu o canto e abriu o placar. Maurício Noriaga. Bonito gol. Toda jogada muito bem executada. O Danielzinho na virada. O Júnior Xuxa no drible de corpo. Aí percebeu que tinha os dois cantos ali para escolher. Escolheu bem. Fez alegria de baixinhos e altinhos do São Bernardo. Que beleza. Olha o Moradei recebendo aqui pelo meio. Tentou o passe vertical. Boa bola para o Ed no grande lance. Para o Danilo. Batida por cobertura. Goleço. Gol do Corinthians. Danilo. Uma linda bola enfiada pelo Moradei. Toquinho melhor ainda do Ed no. E o Danilo escapou e teve muita calma. Calma de matador. A frente do goleiro deu uma cavadinha. Encobriu o goleiro para empatar o jogo. Vamos completar 40 minutos aqui em São Bernardo do Campo. Com um largo sorriso do ex-presidente Lula. O Corinthians empata o jogo. Danilo. Um a um está tudo igual. Aposentar a camisa. Por quê? Porque 13 era o número do presidente quando ele foi candidato nas eleições e tal. Olha a tentativa do Lucas. Júlio César segurou. Largou-lhe o Caê. Olha a batida. Gol do São Bernardo. Cauê. No rebote do goleiro. Júlio César soltou a bomba para o delírio do torcedor em São Bernardo. Cauê põe de novo o São Bernardo na frente. Na marca dos 27 minutos. Meio sem ângulo. Ele soltou a bomba. Acho que o Júlio César deu uma contribuída no lance. A bola veio em cima dele. Você vai rever. E ele não conseguiu fazer o corte. O São Bernardo na marca dos 27. O presidente Lula está feliz também porque ele é meio São Bernardo. Dois a um, Maurício Noriega. O Júlio César foi muito bem na primeira defesa, que foi uma bola difícil, que quicou na frente dele numa irregularidade do gramado. Rebateu para o lado do campo, não rebateu para dentro da área. Mas todo mundo que estava na área do Corinthians demorou uma eternidade para ajudar na cobertura, principalmente o Wallace. O Cauê estava muito mais ligado, pegou firme e forte na bola, mas passou embaixo do corpo do Júlio César. No segundo lance ele foi mal. Volta no Maradei, vai cruzar. Lá vem a bola alta para o meio, o Dario atira de cabeça, olha a sobra ali. Dominou na entrada, o Dario Ramírez girou, fez o corte bonito, pé direito, golaço! Gol do Corinthians! Para a alegria do Lula, Catito Ramírez! Ele fez um lindo lance na entrada da área, girando, driblando, abrindo espaço e soltando uma paulada de pé direito. Na marca dos 35 minutos, o peruano Ramírez, que lance, hein? Ele girou em cima da bola, aquele drible de futebol de salão, fez mais uma finta e tem direito a dancinha. O que é isso? O Catito e Dançarino Ramírez! Dois Corinthians, dois também para o São Bernardo!